então o vídeo está continuando né é olha só vou dar uma geral aqui antes da raquel sentar veja só como é que a sala ficou esse aqui é um é um puff ele enche com o ar e você pode depois esvaziar e guardar ele cabe numa bolsinha pequena bolsinha de mão que vamos levar na viagem que vamos levar na viagem que vai sentar e nós vamos acampar sim ela vai sentar agora e olha só sentou lá como é que ele é com a e você fica lá no post legal tranquilo tal e aqui com só ganhou ganhou muito espaço aqui na sala porque o sofá saiu daqui né e foi lá pro esse quarto aqui da direita aqui ó vou colocar uma seta que pode ser o quarto ea cama foi pra lá então está bem espaçoso então continuar o vídeo estou mostrando só essa parte de cima meio porque eu tô desnudo estamos maratonando então tudo desnudo então não posso mostrar mas enfim então a sala tá bem ampla espaçosa aqui porque foi retirado do sofá e estamos aqui eu estou no chão colchão mas tem puf e uma cadeira eu tô no tapete e a raquel tá no no puf então é isso por enquanto e é isso aí beijo por enquanto beijo 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 gratidão por enquanto até daqui a pouco tchau 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 ela tá entretida lá com o salvadinho tinga humm tchau 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 bom dia gente bom dia seguidores em São Paulo está me surpreendendo a cidade viu e agora são 11 e 18 da manhã e 32 graus acabei de ver e ali um e o marcador ali a lá e aí é 11 e 18 agora vai mostrar a temperatura 32 graus e aí e aí e essa é a temperatura e eu acabei de voltar lido do hospital onde eu fui fazer Uma consulta pós-cirurgia Tá tudo bem Graças a Deus, tudo tranquilo Tá evoluindo de acordo A coloração tá boa Tá fechando a cirurgia E estamos fazendo assim um cálculo De mais uma semana Fechou E depois disso Chega de cirurgia Chega de hospital Chega de consulta Tem uma outra consulta marcada Pro dia 21 Um papel aqui Uma consulta marcada Pro dia 25 Mas aí até dia 25 já fechou Se Deus quiser E aí Segui, bora pra frente Mas eu tenho Um desejo Eu tenho um desejo a realizar Depois que eu fechar A cirurgia E olha que toda essa batalha Já tem Maio Vai fazer três anos Essa batalha Vai, volta Faz cirurgia Não ficou legal Faz outra Vai, volta Já tá na terceira cirurgia Eu quero Eu quero Ir numa praia De nudismo Quero ficar pelado De bunda Pra cima Ah Vou escandalizar Quero saber Eu vou Numa praia De nudismo E vou ficar De bunda Pra cima Ah, mas você tem coragem Sim Tem E vou fazer É uma promessa É uma promessa Que eu tô fazendo Pra mim mesmo Eu quero fazer isso Por que eu quero fazer isso Pra ficar de bunda Pra cima É porque Ela já tá há três anos Três anos Com curativo Curativo de manhã Curativo à tarde Curativo de manhã Curativo à tarde Curativo de manhã Curativo à tarde E no período mais crítico Era curativo de manhã Curativo à tarde Curativo à noite Curativo de manhã Curativo à tarde Curativo à noite Três anos Já tá cansado De tanto curativo Eu tô há três anos Com curativo na bunda E tira curativo E põe curativo E tira curativo E põe curativo Há três anos Que a Raquel Tá fazendo esses curativos em mim Três anos Três Então Eu quero fazer isso Eu quero E pra que isso? Ficar com a bunda De fora Eu quero ter essa liberdade De não ter Nenhuma sunga Nenhum calção Na bunda Eu quero ficar livre Disso Quero ficar livre Disso Eu vou fazer isso Não quero ter Calção Não quero ter sunga Não quero ter curativo Não quero ter Gás Não quero ter Algenato Colo Os nomes aí Dos remédios Não quero ter nada disso Três anos Esse negócio A bunda já não aguenta mais De tanto curativo De tanto explorador Então eu vou fazer isso Eu vou Pra uma praia de nutismo Se a Raquel quiser ir Bem Se ela não quiser ir Eu vou Assim Mesmo Vou Porque eu quero Ter essa libertação Ah, mas precisa ir Na praia Eu vou Eu quero Eu quero Eu vou Três anos Direto Em maio 2001 Em maio fez Em maio fez três anos Curativo Todos os dias Duas Às vezes Três Vezes Do dia Então eu quero ter essa libertação E eu vou fazer isso Uns vão criticar E os outros vão Parabenizar Se dane Essa É o que eu quero fazer E eu vou fazer isso Então espere Não vai dar pra mostrar Porque não pode mostrar Mas o que eu vou fazer Sim Eu vou fazer Bom Tá decidido Já falei isso pra Raquel Vou fazer E aí Tá tudo encaminhado Hoje no hospital Tá tudo encaminhado Certo E Graças a Deus Tá tudo Correndo bem É isso meus queridos Deixei a Raquel no trabalho Ela foi comigo lá no hospital A gente nem gravou Ela tá No celular dela Vendo O aniversário dela A lista O que falta O que não falta No aniversário de 50 anos Que é um aniversário Que não pode deixar passar em branco E Nem gravei Mas É isso E o título O título hoje Do vídeo será Nudismo Em breve Esse vai ser o título Nudismo Em breve Porque Fiquei animado hoje Com a possibilidade De cura total Dessa ferida Então Nudismo Em breve Vai ser o título Do vídeo de hoje Tá certo E é isso E depois eu conto pra vocês Como é que é ficar de bunda a lelê Na área Do sol Beijo amados Beijo Seguidores queridos E Vamos continuar aí A nossa A nossa O nosso dia a dia Beijo Gratidão E Tchau Tchau Tchau